Boa tarde, meus amores! Sejam bem-vindos à nossa aula da terça-feira, hoje, dia 18 de agosto de 2020. Vamos começar com a nossa oração? Cinco dedos nessa mão, como as cinco aqui estão. Vamos juntar as mãozinhas e fazer a oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém! Vamos para a nossa chamada? Pedro Henrique Ilo de Rafael Iuri Emanuel Luca Bergato Manuel Severino E Vitória Lohan E agora vamos dar continuidade no assunto de ontem, os animais. Vocês lembram? A gente viu o cachorrinho, os passarinhos e até nós vimos as galinhas e os bois. Vocês lembram? Agora vamos abrir o livro, tá certo? Para a gente fazer a nossa atividade. Aqui no nosso livro, na página 55, vocês irão levar cada mamãe ao seu filhote. Aqui está o filhote da galinha, da tartaruga, da gatinha e da senhora peixe. Caprichem! E agora na página 56 do livro, tá? A gente vai fazer a atividade do dia dos pais, ok? Pinte a camisa do papai bem bonita. Aí vocês irão pintar bem bonita a camisa do papai. Vão tirar uma foto e mandar para a tia Gita, certo? E como o dia de ontem falou sobre o folclore, nós iremos trabalhar a semana todinha sobre esse assunto. Hoje nós vamos aprender sobre algumas plantas medicinais. Plantas que dá para fazer chá quando a gente está dodói. E algumas adivinhações. Mas o que são adivinhações? São perguntas e respostas. Uma pessoa pergunta e a outra responde. Tipo, o que é o que é? Vive sempre com os pés na cabeça. Vocês sabem o que é? É o piolho. Por quê? Porque ele sempre vive com os pés e os nele em cima da cabeça da pessoa. Entenderam? E temos outra pergunta também. O que é o que é? Pula para cima e se veste de noiva. Hum, tia Gita adora. É a pipoca. Entre outras adivinhações, gente. E agora vamos falar sobre as plantas medicinais. As plantas que a mamãe faz chá para a gente quando a gente está dodói. E a gente tem aqui a folha do abacate. A folha do abacate ajuda em muitas coisas quando a gente está dodói, sabia? Quando a mamãe precisa fazer remédio, fazer chá, usa a folha do abacate. Nós temos também aqui a folha do maracujá. Que também ajuda a gente quando a gente está dodói e ajuda a acalmar. E por último nós temos aqui o alho que a mamãe usa para cozinhar. Também serve para fazer chá, certo? A mamãe usa o alho, parte o alho todinho e faz o chá para que a gente fique melhor. E com isso a gente encerra a nossa aula na terça-feira, mas se encontra amanhã na quarta-feira. Fiquem todos com Deus, se cuide. Quando for sair, usem máscara e lavem as mãos com álcool em gel, tá certo? E lembre-se, fique em casa e estude com a gente. Tchau, tchau.